Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, no qual a gente vai falar sobre a volta às aulas nas escolas particulares, qual deve ser o novo normal dessas escolas aqui no Brasil, antes de falar desse assunto, deixa eu lembrar que você que ouve aqui o podcast tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só R$ 2,40 por mês nos primeiros seis meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, conteúdos exclusivos, colunas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só R$ 2,40 por mês nos primeiros seis meses para ser assinante da Gazeta do Povo. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. São 40 mil escolas particulares em todo o Brasil. Nada mais, nada menos do que 15 milhões de alunos e 1 milhão e 700 mil professores e funcionários, todos na expectativa de quando as aulas presenciais vão retornar. Mesma pergunta que pais e alunos também, claro, estão fazendo. A grande maioria está até acostumada já com as aulas virtuais, mas, claro, segue pensando em quando o normal ou o novo normal das escolas vai ser iniciado. É claro que essa retomada terá que vir acompanhada necessariamente de uma série de cuidados especiais com a segurança dos alunos, professores e funcionários. Hoje, aqui nesse episódio do podcast 15 minutos, eu recebo o Ademar Batista Pereira. Ele é o presidente da FENEP, federação que reúne as escolas particulares de todo o país. Ele vai dar um panorama de como estão se preparando as instituições de ensino para esse momento difícil, que vai ser a reabertura para as aulas presenciais, depois de um tempo igualmente bastante complicado, pelo qual as escolas estão passando desde o início da pandemia. Para começar, Ademar, é claro que a volta às aulas presenciais depende do protocolo, da situação de cada estado, mas, em termos gerais, fala-se alguma data possível para essa retomada? O que a federação tem acompanhado em relação às escolas de todo o país, Ademar? Olha, Márcio, na verdade, a gente tem um plano de retomada das aulas presenciais. Já há 45 dias, a gente já divulgou um plano, né? Porque a escola particular não parou, ela só mudou de lugar. A gente estava na escola, na aula presencial, e aí a saúde falou, agora não pode ter mais aula presencial. Nós passamos a fazer escola na casa das pessoas. Então, isso desde a educação infantil tem sido feito um trabalho bastante bom, sabe? A escola se reinventou rapidamente e tem feito um trabalho muito bom, assim, em termos de atendimento. Lógico que são muitas as dificuldades. O pai e a mãe têm que trabalhar, tem um monte de dificuldades, mas nós nunca paramos, assim, de trabalhar, né? Então, nós já lançamos esse plano há 45 dias, porque já em algumas cidades nós tivemos a volta das aulas presenciais. Nós tivemos várias cidades no Mato Grosso, em Rondônia, e elas voltaram, passaram 20, 30 dias com aulas presenciais e depois acabaram sendo fechadas de novo, ou seja, parou, não por conta de problema na escola, com a pandemia, mas por problema na cidade, por a cidade estar com dificuldade na sua questão da sua estrutura de saúde e tudo mais. E aí parou novamente as escolas e como parou todo o comércio. E acho que esse é um bom exemplo de como é que a gente deveria ter feito, no caso das escolas, no Brasil todo, entende? O Brasil é muito grande, muito diverso, tem muitas, e a pandemia não pegou do mesmo jeito todo mundo, entende? Ela pegou por região, ela pegou do norte, nordeste, e ela vem chegando ao sul, né? Então hoje nós temos no Brasil cidades como Manaus, que já foi um problema grande, já tem data de retorno das aulas. Por exemplo, em Manaus, dia 6, as escolas particulares, que está previsto, com protocolo e tudo mais, voltam as aulas no dia 6, lá está previsto, pode ser que... 6 de julho. 6 de julho, é. E a gente tem lutado bastante assim, a escola privada precisa voltar as aulas assim que for possível, por várias razões. Primeiro pensando nas crianças. As crianças voltam ao comércio, voltam ao serviço, aonde que ficam as crianças? As famílias precisam trabalhar, como é que elas fazem? A escola privada, especialmente infantil, educação infantil, é fundamental um, a escola tem um papel de cuidar e educar, não é um, é só ensinar conteúdo, que você faz à distância, o conhecimento, o conteúdo tem na internet, mas assim precisa, essa escola cuida, ajuda na educação de relacionamentos, ajuda na educação das crianças e dos jovens, entende? Então na Fundamental 1 e na educação infantil, a defesa que nós fazemos é assim, voltou a funcionar, a escola deve voltar também, para que possa dar uma condição melhor para as crianças, porque a outra condição é a criança ficar com o cuidador, ficar na periferia, ficar com uma pessoa, várias crianças de idade diferente, ou ficar nos condomínios, o que também não é muito aconselhável, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista educacional, ou do ponto de vista dos riscos que as crianças podem sofrer, né? Então esse é mais ou menos o plano nosso aí, né? Agora, esse protocolo que o senhor disse que já foi estabelecido já há 45 dias, o que que ele determina? Como é que é esse protocolo em questões bem práticas mesmo, né? Como é que vai ser a nova escola, o novo normal das escolas, quando forem retomadas as aulas presenciais, hein, Ademar? Pois é, nós fizemos na verdade um protocolo, um plano de retomada das atividades presenciais com segurança, esse foi o nome que nós demos, e ele tem três eixos, um eixo de saúde, um eixo pedagógico, e a gente chamou de um eixo jurídico, porque a escola privada, o dono da escola, jurídico por conta disso, ele responde por questão trabalhista, a questão civil, o código do consumidor, e até criminal, né? Se tiver um problema dentro da escola, o dono da escola precisa tomar todos os cuidados para não responder pessoalmente por essas coisas, né? Do ponto de vista pedagógico, nós entendemos, e a experiência que tem no mundo, ela mostra que a escola não volta mais àquela escola que nós tínhamos, a sociedade está com bastante medo, nós teremos alunos que estão no grupo de risco, então no primeiro momento não é aconselhável, a Organização Mundial da Saúde não aconselha que eles voltem para as atividades, então e teremos ainda as pessoas que estão com medo mesmo, não querem mandar auxílios, então a escola terá que repensar a sua proposta pedagógica, hoje a escola fez, ela estava numa escola presencial, passou por ensino remoto, 100% remoto, agora ela vai ter que ter presencial e remoto, ou seja, que a gente chama de híbrido, né? Então está nesse plano e tem um plano de saúde que nós construímos junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, por quê? Porque é uma entidade respeitada, é uma entidade que trabalha as questões técnicas de saúde, né? Não tem nenhuma influência política lá, né? Não é o prefeito, é o governador, não é o presidente, o ministro, isso e aquilo, mas a questão é técnica, ela é o que se tem feito de melhor no mundo que tem que funcionar, então nós temos esse protocolo. Então 17 itens nós colocamos ali, desde álcool gel, acesso, limpeza, tirar a temperatura, o cuidado de separação, do distanciamento das crianças, até troca do calçado, né? Que a criança precise levar um calçado para usar dentro da escola, então são cuidados que são orientados, foram orientados, né? Pela Sociedade Brasileira de Infectologia exatamente que são, que entendem do assunto da questão da infectologia, né? Agora, dentro dessas questões ligadas ao protocolo de saúde, como é que vai funcionar, por exemplo, e aí o senhor tem, obviamente, a experiência da escola, é viável pensar em distanciamento, por exemplo, para educação infantil e para algumas, as crianças mais novas mesmo, ou Ademar, como é que vai ser isso? É, por isso que o plano é um plano geral, na verdade, cada escola tem que fazer o seu plano, mas imagina comigo, você pega lá um berçário, é um berçário, tem criança de zero a um ano, né? Um ano e pouco, né? O berçário tem, uma escola em educação em educação infantil, tem oito crianças no berçário, né? Dez crianças no berçário. O que é o berçário dentro daquela escola? São quatro, cinco salas que tem lugar de dormir, os berços tem que ter uma certa distância, a criança teria que ficar, a pessoa que vai cuidar dessas crianças vai ter que estar com uma uniforme, uma roupa adequada, né? Vai ter que, e as crianças podem ser separadas, elas são, elas podem separar em, por exemplo, com gradezinhas, elas ficam junto, mas não se encostam. Então tem, cada escola fará, e tem condições de fazer, a escola privada fará isso para que, para que garanta, e ela, e essa é a nossa sugestão, inclusive para as escolas, é, faça isso e mostre para os pais na sua escola, os pais que estão de acordo com esse protocolo de saúde, entende? Eles têm que concordar, porque se o pai não concordar, o que que ele faz? Não leva o filho para a escola ou muda de escola, é simples, não é? Então a gente precisa ter claro isso, que a relação da escola é com a família, com a mãe, se a mãe não quer aquela escola, ela muda de escola, né? Ela tem que pôr na escola, ou ela, às vezes, ela não resolviu, não, eu não vou pôr, o que aconteceu na educação infantil de zero a três anos no Brasil todo. Muita gente cancelou o contrato, porque falou, ó, eu vou contratar uma babá, vou deixar ele mais um ano, esse ano com a minha mãe mesmo, ela vai ficar em casa aqui, vou deixar, sabe? Então muitas pessoas tomaram essa decisão, porque a escola, que seria o parceiro ideal naquele momento, a pandemia acabou tirando da frente. Então a escola privada, ela é uma entidade que ela vai atender um certo nicho da comunidade, e ela vai atender se aquela comunidade estiver de acordo com isso, entende? Eu já quero falar um pouco mais sobre o tamanho do impacto, né, desses três meses aí da pandemia no setor da educação, mas antes só, Ademar, voltando um pouco à questão do protocolo, é estudada a possibilidade de que haja, por exemplo, um revezamento de dias de alunos, de repente alguns alunos vão alguns dias, outros vão outros, para diminuir a quantidade de crianças, de alunos por sala, isso faz parte desse plano ou não? Isso pode ser necessário para uma escola ou para outra não, depende da escola, depende da relação que ela tenha, depende do seu tamanho, do seu espaço físico, entende? Depende de quantas crianças vão voltar para a escola, então, por exemplo, o que as escolas estão fazendo hoje já? Começando a fazer pesquisas com os pais. Olha, voltando às aulas semana que vem, daqui 15 dias, você vai trazer ou não vai trazer para a escola? A escola vai saber, ó, eu tenho 100 alunos, vou ter 30 alunos na escola, essas primeiras duas semanas, ela já pode fazer um plano para separar essas crianças, ela já vai poder fazer, porque é uma relação direta, entende? Não dá para fazer um plano para todas as escolas, só podem usar 20%, depende do tamanho das coisas, entende? É como guardar essas proporções, Marcio, a discussão da mensalidade, os políticos aí de maneira sem noção, sem conhecimento, querem estabelecer um desconto linear para todo mundo, entende? Sendo que a dificuldade financeira, a questão do trabalho, da escola, é uma relação da família que é a escola, então é a mesma coisa, você não pode dar um remédio igual para todo mundo, entende? Acho que a escola municipal, por exemplo, ela tem 170 escolas em Curitiba, em São Paulo tem 800 escolas, escola de educação infantil, né? Ele não pode fazer um plano para cada, para as 800 igual, porque são prédios diferentes, comunidades diferentes, ele vai ter que fazer um plano geral e cada escola terá que fazer essa adaptação, vamos dizer assim. Por isso nós defendemos, inclusive, que a escola privada volte assim que for possível, porque nós faremos isso, cada escola fará o seu, entende? Indiferentemente do município, que terá que pensar toda a sua rede, todas as suas complexidades, entende? Ademar, qual foi o tamanho do impacto desses três meses no setor da educação privada em relação ao que vocês acompanham, né? Bom, eu acho que, Marcio, ele foi proporcional ao impacto que causou na nossa clientela, né? A escola privada, como você falou, tem 15 milhões de alunos, ou seja, se multiplicar por dois, são 30 milhões de pessoas, o pai e a mãe, né? 30 milhões de pessoas é um terço da força de trabalho do Brasil. Esse um terço é a classe média, que é a classe média, média baixa, média alta, entende? E outras pessoas tiveram impacto na sua receita. Poucas pessoas, só os funcionários públicos, alguns funcionários, alguns ainda tiveram, entende? Então é natural que esse impacto caia dentro da escola, porque a escola é um investimento que a família fez, escolheu fazer, na educação do seu filho. Então é natural que tenha um impacto financeiro bem grande, entende? Então, assim, a escola que estava mais preparada vai aguentar melhor, a escola que estava menos preparada vai ter dificuldade. Demorou um pouco para sair a ajuda financeira de capital de giro, já saiu alguma coisa, então, mas saiu, por exemplo, rapidamente o governo fez suspensão de contrato, umas coisas que foi possível administrar, mas é natural o impacto, ou seja, para nós na escola, Márcio, inadimplência é uma coisa que nós fazemos a vida inteira, nós administramos ela, porque o único setor no Brasil, a escola privada, é que ela é obrigada a entregar o ano letivo ou o semestre letivo, mesmo que não receba. Então, inadimplência nós sempre administramos. E mais houve um aumento na inadimplência nesse período? Muito, muito grande. Na educação infantil foi catastrófico, como eu disse, porque cancelaram muitos contratos, então a escola pequena ficou com muita dificuldade, vai quebrar um bom tanto do setor, né? E no ensino superior as pequenas faculdades também estão tendo um problema bem grande, porque os alunos pagam a sua própria faculdade, perderam o emprego, acabaram cancelando, trancando a sua matrícula, entende? Então o impacto foi muito grande, mas ele foi, não foi tão grande como foi, por exemplo, no setor de aviação, ou no setor de turismo, por exemplo. Foi muito pior, zerou a receita. Nós ainda não zerou, né? Nós ainda diminuímos bastante, mas nós temos condições de administrar. Bom, pra gente fechar aqui, o que a federação espera, então, desse retorno, né? Primeiro que a gente precisa voltar às aulas. A escola privada precisa voltar, pra atender a sua comunidade, pra atender aqueles que precisam, aqueles que querem, a gente precisa voltar. Essa é a primeira coisa que a gente quer muito. A segunda coisa, a escola privada brasileira é uma escola de primeiro mundo no Brasil. Nosso PISA mostrou isso, né? Nós temos um PISA de primeiro mundo, comparado com o PISA brasileiro, né? Avaliação Internacional da Escola. Então, a escola que virá agora, pro ano que vem, eu acho que o setor público terá muito, já tinha dificuldade em ter uma educação de qualidade, ele vai ter mais dificuldade ainda, né? Porque esse processo de uma escola híbrida, ou uma escola que terá que ser no novo normal, a escola privada tem condições de fazer, né? E ela vai fazer. Então, eu disse isso hoje, a gente estava numa reunião da federação. Se nós tivermos só uma escola no Brasil de qualidade, essa escola será privada, nesse novo normal. Não tenho a menor dúvida disso. Adhemar Batista Pereira, presidente da federação que reúne as escolas privadas em todo o Brasil. Senhor Adhemar, obrigado por atender aqui o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Até a próxima. Até a próxima, Marcio. Obrigado, parabéns aí pro trabalho. Terminando aqui o episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais.